Dicas incríveis para ser mais bonita mesmo sendo pobre Fala bonitos e bonita, aqui quem fala é a Miria Rocha Inclusive, as dicas de hoje estão sensacional, maravilhosa Mesmo que você conheça alguma dessas dicas, não saia desse vídeo, não pause esse vídeo Porque é a junção de todas as dicas que vai fazer a diferença na sua vida Você vai ver que vai... Tem dicas aqui que você vai falar, eu não conhecia, essa dica é incrível Fica comigo até o final desse vídeo Bonitas e bonitos, se esse vídeo bater 50 likes, eu vou trazer a parte 2 De como ser mais bonita sendo pobre Inclusive, eu só sei disso, né, dessas dicas que eu vou passar pra vocês Por quê? Porque eu já estive aí desse lado, eu também um dia já pensei que pra ser aquela mulher atraente Aquela mulher que aonde chegasse e chamasse a atenção, as pessoas olhassem com admiração Uau, que mulher bonita Eu achei que tinha que ter dinheiro Eu estava totalmente equivocada Eu vi que realmente não precisa ser rica, que não precisa ganhar rios de dinheiro Pra ser uma mulher bonita, uma mulher incrível que chama a atenção aonde chega E na primeira dica que eu vou te dar, a gente vai falar sobre o quê? Sobre a higiene pessoal, bonitas e bonitos Vamos cuidar da higiene pessoal, que é muito importante, né O que a gente vai falar sobre a higiene aqui hoje? Das unhas, é isso mesmo Está com as unhas bonitinhas, limpinhas, curtinhas ali, na maneira que você gosta É muito importante, por incrível que pareça, as pessoas reparam nas nossas unhas Como que elas estão Se elas estão feias, se elas estão pretas, sujas, vai dizer como que você é As suas unhas vai fazer com que a pessoa tire uma conclusão de você que não é isso que você quer passar Então é muito importante que a gente esteja o quê? Que as nossas unhas sempre um dia, lixadinha, limpinha, curtinha Não precisa passar um esmalte se você não gosta de esmalte Mas se você gosta de passar um esmalte, passa aquele esmalte que você gosta Que já vai fazer uma grande diferença As pessoas vão reparar que, poxa, você se cuida Que você está ali, em dia com a sua higiene E a gente vai falar de outra coisa muito importante aqui, gente Que é o nosso cartão de visita Qual que é o nosso cartão de visita? O nosso sorriso, né gente? O nosso sorriso É cuidar, né? Vamos fazer aquela escovação certinha Não vamos só escovar o dente quando for encontrar com alguém Quando for em algum evento especial, não, né? Porque ninguém merece falar com a outra pessoa E de repente Vem aquele bafo de leão, né? Que de verdade A gente até prende a respiração pra não sentir Eu vou falar pra você Se você não tem hábito de fazer essa higiene bucal Pita, de verdade As pessoas jamais vão comentar se você está diferente Se você, nossa, olha, fulano, tá bonita Não Ela não vai comentar por quê? Porque aquilo está mexendo com o ego dela Então ela não quer admitir Que você está sendo uma pessoa Que se cuida Uma pessoa que se valoriza Que tem aquelas higiene ali correta Mas se você chegar perto dessa pessoa E falar com ela Ela sentir o bafo Pode ter certeza Na hora ela vai comentar com Deus e o mundo Que você tem bafo Imagina Né? Você aí Toda linda, plena Vai lá conversar com a pessoa E de repente A pessoa prende a respiração Por quê? Porque não aguenta o seu bafo Então, ó Muito importante escovar os dentinhos, tá? Toda a refeição que você fazer Tá bom? Pra não dar esse cheirinho aí desagradável Pra não dar esse cheirinho desagradável E na nossa higiene Não poderia faltar o quê? O banho, né, gente? O banho Porque de verdade Né? Andar aí reclamando que existe umas Umas cascão aí, né? Aparente dos cascão aí Então, gente Vamos tomar banho Vamos fazer aquela higiene, né? Verdade? Ficar limpinho Cheirosinho Usar um desodorante Lavar o cabelinho Não é verdade? Muito importante a gente manter o cabelo limpo Cheiroso, né? Não precisa ter produtos caríssimos Carérrimos Porque só assim vai resolver O meu cabelo não Usa o que você tem aí Mas mantém ele limpinho Mantenha ele cheirosinho Né? Vamos tomar aquele banho Todos os dias Poxa, passar um desodorante Pra não pegar aquele famoso apelidinho Olha o cheiroso Tá passando Não é verdade? Então é isso Vamos fazer a higiene correta O que você pode estar fazendo tão bem Pra você ser essa mulher bonita Linda, maravilhosa Sem gastar muito Eu gosto de fazer os cílios Mas não tenho produto Não gosto de usar rímel Quero ele natural Não tenho condições de pôr cílios Fio a fio Calma aí, bonita Eu vou te falar o que você pode fazer Você já ouviu falar no famosinho Curvex? Exatamente Pra você que não gosta de usar Máscara de cílios, né? Outras diquinhas que tem por aí Usa o Curvex Que ele vai valorizar muito Os seus cílios E vai dar aquele ar Que você tá com os cílios realçados E se você tem condições Coloca o fio a fio Que é muito bom sim Você dorme bonita E acorda bela Se você não tem Usa essas diquinhas aí Que vai te ajudar bastante Se você gosta de usar um rímel Compra um bom rímel Que já vai te ajudar muito Essa dica ainda A gente vai falar sobre a pele Eu achava que pra cuidar da pele Ter aquela pele bonita Né? Que todo mundo olha e fala Nossa Que pele Eu achava que também Tinha que ter dinheiro Tinha que gastar com produtos careros Mas não Não precisa gastar Com produtos caros Não precisa exagerar No custo desses produtos Eu vou dar uma dica pra você aí Se você não tem condições De comprar um bom produto Pra sua pele Ou até aqueles Malemar ali Pra dar aquela ajudada Na sua pele A dica que eu vou te dar aqui Você tem na sua casa Gente Não tem dinheiro Pra comprar produto Pra tirar as olheiras Pra fechar os poros da pele Usa o famoso gelo Gente Pega o cubinho de gelo Põe numa toalha Ali macia E começa a massagear o seu rosto Né? Em círculo Vai esfoliando o seu rosto Que ele O gelo Ele ajuda a tirar as olheiras E ajuda a abrir os poros da pele Tá? Então você não precisa Ter dinheiro Pra comprar produto de beleza Pra cuidar da sua pele Ah! Mas eu quero fazer uma esfoliação Na minha pele Miriam Eu não tenho dinheiro Você tem o açúcar na sua casa Faz uma esfoliação com açúcar Que é maravilhoso E de verdade Até eu já usei E super recomendo Tá? Mas gente Na esfoliação Toma cuidado Porque é uma vez só por semana Tá bom? Mas ajuda muito Quem aí que não vai ter o açúcar Pra fazer uma esfoliação na pele? Né? Coloca ali o açúcar no azeite Ou então com mel Passa na pele Gente É maravilhoso Tá? E ajuda bastante A tirar manchas Vocês vão amar Tá? Não precisa gastar muito Claro que não podia faltar os lábios Né gente? Ah! Gosto dos meus lábios O rosadinho Mas não curto passar um batom O que é que eu faço? Miriam O que é que você faz? Se você faz a esfoliação na pele Faz a esfoliação nos lábios Né? Faz aquela leve esfoliação nos seus lábios Com açúcar e mel Que já vai ajudar bastante Né? Na circulação ali Sanguína dos lábios E vai ficar rosadinho Se você não tem nenhum nem outro Usa sua escova de dente Toda escova de dente Agora vem com aquela parte de trás Né? Pra limpar a língua Começa a passar nos seus lábios Que vai ficar rosadinho Vai dar aquela inchadinha Tá? Ah! Mas ficou ressecado? Use o hidratante labial Usa um gloss Tá? Que vai fazer toda a diferença na sua vida Dica número 2 Eu quero falar pra você sobre o que? Sobre alimentação A nossa alimentação Ela fala muito sobre a nossa pele Se você come porcaria A sua pele vai ficar Macaca Se você é aquela pessoa Que você cuida da sua alimentação Ah! Mas Miriam Eu não tenho dinheiro Pra comprar alimentação saudável No mercado Bonita? Aqui a gente tá falando sobre o que? Ficar bonita mesmo sendo pobre Né? A gente pode ficar Corpo maravilhoso Sendo pobre Faz um belo exercício Se você quer perder a gordurinha aí Faz uma caminhada Se não tem condições de entrar na academia Procura uma área de lazer, né? Que tenha aí Bairro E faz ali naquelas academias comunitárias Que tem ali Já vai te ajudar bastante Uma bela caminhada Tomar bastante água durante o dia Isso daí vai fazer uma grande diferença na sua vida Coma bastante salada Coma comida saudável Que vai ajudar na sua pele Vai ajudar se você quer emagrecer Sem você gastar muito Sem você ser rica Você tá entendendo? E se esse vídeo tá fazendo sentido pra você até aqui Então já se inscreve Bonita Já deixa o seu like de gostei Ativa o sininho de notificações Assim o YouTube vai entender Que você gosta desse tipo de conteúdo E vai te avisar Sempre que tiver vídeo novo aqui no canal Então vai Já se inscreve Compartilha esse vídeo aí Tá com a amiga Que acha que tem que ser rica Que tem que ter dinheiro Pra ficar bonita Dica número 3 Eu quero falar pra você Sobre o que? Nessa dica número 3 Presta atenção no que eu vou falar pra você Que é muito importante Foca em mim Presta atenção que essa ela é a mais valiosa de todas Eu quero que você Presta atenção nessa dica O autoconhecimento Você tem que ter um autoconhecimento sobre você É muito importante Que você esteja bem com você Ah Miriam Mas como que eu faço isso? Como que você faz isso? Olha no espelho Se olha no espelho Olha o que que você gosta em você O que que você não gosta Pega um caderninho E marca os pontos positivos E os pontos negativos Mas eu espero que tenha mais pontos positivos Do que negativos Os pontos negativos Você vai procurar o que? Realçar Realçar esse ponto que tá te incomodando É isso que você tem que fazer Você tem que se olhar no espelho E você ver o que que te incomoda O que que não te incomoda O que que você gosta O que que você não gosta Isso se chama autoconhecimento Você tá auto se conhecendo Pra saber o que que tá te incomodando O que que tá te deixando com a autoestima lá embaixo E assim você vai entender Aonde você vai ter que realçar Os seus pontos negativos Pra você se tornar essa mulher Linda, maravilhosa Não adianta você querer se tornar bonita Linda Sendo que por dentro Aqui dentro Você tá mal Você tá triste Você não se sentir bem Então olha pro seu corpo Se analise no espelho Não olhe pro seu corpo no espelho E comece a chorar Desejando Ai eu queria ter isso Ai porque eu queria ter aquilo Ai porque eu vi aquela mulher lá na rua Com aquele puta de um bundão Com aquele colchão Eu queria ter ele Você não tem? Corre atrás Que você consegue Você pode Vai atrás que você pode Para de desejar o do outro Porque você consegue Então analisa Você Se auto se analisa Pra se auto se conhecer Vou fazer um breve resumo desse vídeo A primeira dica foi Higiene pessoal Se cuidar Ter aquela higiene Pra gente andar limpinho Cheirosinho Tomar um belo banho A segunda dica É sobre alimentação Um exercício Que você gostaria de fazer A terceira dica É sobre o autoconhecimento É você se conhecer É você Ver os seus pontos negativos Seus pontos positivos O que que te incomoda O que que não te incomoda Essa dica é muito importante Esse foi o resumo Do nosso vídeo de hoje Se você já conhecia Alguma dessas dicas Deixe aí nos comentários Se você já fez algumas delas Se você recomenda Se você tem alguma outra dica Comente aí nos comentários Fale a cidade que você está falando Pra mim te mandar um beijão Se você gostou desse vídeo Já se inscreve Comenta Compartilha Com geral Pra mulherada entender Que não precisa ter dinheiro Nem ser rica Pra ficar bonita Tá? Já comenta aí Se você já fez alguma dessas dicas Qual que você comenta Se eu não citei aí nesse vídeo De que cidade que você está falando Pra mim te mandar um super beijo Tá bom? E esse foi o nosso vídeo Gente, aí na sua tela Vai aparecer dois vídeos Que um sou eu Que estou te indicando O outro é o YouTube Tá bom? Fiquem com Deus E até o próximo vídeo E tchau, tchau